É o bicho, Furi Lazevedo, derrote São Paulo, não tem jeito Olha, eu vou te dizer E as quebrador te fala Que os menores aqui Em plantação em casa E se vira uma esquina Tem quatro, cinco, tá rindo Mas que porra de cama Nós fuma é de quilos Menor que fuma nascer E os velhos fuma no cachimbo Mas no final da história Tá todo mundo rindo Nós fuma, nós fuma mesmo Nós fuma, fuma sem culpa E pra ficar legal Eu vou fumar uma bazuca Com só de vermelho Que antes passei com a lupa Quatro, cinco, seis anos E a história não muda A galera me perguntar E a Rita do que que deu? Só quem legalizou No refrão ajuda eu E que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada Boa noite toda E que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada Boa noite toda E que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda Zona leste na noite toda E que se exploda a folga 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 toda Hoje eu vou chapar a folga toda E que se exploda a folga toda Fuma no cachimbo Mas no final da história E que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a folga toda E que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada Boa noite toda E que se exploda E que se exploda a folga toda Zona leste na noite toda E que se exploda a folga toda Zona leste na noite toda E que se exploda a folga toda Obrigado.